Está solto o pai de um bebê de 10 meses que morreu após permanecer quase 24 horas sem comer e beber água. O homem foi liberado depois de passar por uma audiência de custódia. Ele deve ser indiciado por homicídio doloso quando se assume o risco de matar, mas vai responder pelo crime em liberdade. A gente mostrou esse assunto na segunda-feira e agora a gente vai recapitular a respeito desse caso aqui na tela do Balanço Geral. Esse endereço se tornou conhecido por uma tragédia que tirou a vida de uma criança de apenas 10 meses de idade. E o motivo é o que mais choca. Talvez ela tenha morrido de fome por inanição. Era aqui que ela morava com o pai, a mãe e mais duas irmãzinhas, uma de dois e outra de cinco anos de idade. As duas estão sob tutela do conselho da capital paranaense. Passaram por exames porque elas tinham hematomas pelo corpo que podem indicar violência sofrida por parte do pai, já que uma delas disse que um ferimento na cabeça tinha sido provocado pelo pai. O mesmo que teria sido negligente e deixado a criança morrer de fome. Isso é o que a polícia apura. E a gente veio aqui, na vizinhança, para saber um pouco mais dessa família que recém chegou do Maranhão, de outro estado. Faz pouco mais de um mês que eles moravam aqui. Aliás, foi para a vizinhança que o pai pediu ajuda quando percebeu que a bebê de apenas 10 meses estava sem respirar. Ele chegou desesperado, subiu a minha escada e ela já estava roxa. O pai era o responsável por tomar conta das crianças enquanto a esposa saía para o trabalho. Mas, segundo a polícia, ele não cuidou. A bebezinha, que teria se alimentado pela última vez na quinta-feira, pode ter morrido de fome. A pergunta é que você faz o seguinte, se fizéssemos isso com o pai, né? Disséssemos, olha, agora você vai deitar de bruxo e vai ficar 23 horas deitado, cheio de cobertor, sem água e sem comida. O que ele queria dizer para nós, né? Apesar de ser posto em liberdade, o pai não voltou para casa. Aqui, continua assim ainda, fechado, trancado. A casa onde eles moravam é a dos fundos. Também está toda fechada. Não há sinal de que alguém esteja neste lugar. Nem o pai, nem a mãe, que muito provavelmente deve ter ido para um outro lugar, enquanto aguarda a decisão da Justiça e do Conselho Tutelar sobre qual o destino das outras duas crianças que faziam parte dessa família. As duas meninas foram encaminhadas ao hospital para exames e para suporte psicológico. Identificaram as crianças, acolheram essas crianças, né? Elas foram conduzidas para o hospital, aonde se encontram até o momento. O que resta esperar agora é que a Justiça seja feita, em defesa dessa pequena, frágil e indefesa vida que se perdeu tão precoce e irresponsavelmente.